Oi gente, Vânia passando com mais uma receita do dia Estou vindo com mais uma receita, meus amores, usando a nossa velha amida 60 caseira É normal a amida separar, como o passado diz, mas os produtos com ela não separam Estou vindo com uma receita, vou estar usando esse detergente aqui, podendo ser qualquer marca de limão Uma seguidora me pediu, falou, Vânia, eu queria que você fizesse a multiplicação do detergente Usando a amida e o bicarbonato, é o que a gente vai fazer aqui hoje Gente, socorro, era meu telefone, olha aqui Então o que a gente vai precisar, aqui eu tenho um litro e meio de água fria E aqui, gente, eu tenho 500ml de água fervendo A gente vai dissolver duas colheres de sopa de bicarbonato Olha isso Na água fervendo, viu? Uma Ele dá uma fervida Duas colheres, vamos dissolver Olha a fervida que ele dá Dissolvendo em água fervendo, gente, ele depois não assenta no fundo das bombinhas não, viu? Olha isso Pronto Dissolveu por completo Vou colocar aqui na água fria pra completar os dois litros de água Pronto Deixei bem Agora eu vou retirar aqui, gente, 170ml da amida Vamos aqui 170ml Vamos colocar agora Deixei bem Vamos fazer um casamento aqui, né? Agora o nosso detergente Ele vai ficar bem concentrado, limpando muito, viu? Bem concentrado Ele tá meio morno, né? Porque a água que a gente dissolveu o bicarbonato Tava fervendo Então dá uma mornada na outra água Ó Ele ainda dá mais uma engrossadinha Gente, do seu cu bem concentrado Enxer bem Olha isso Podemos colocar corante Que eu vou fazer agora Vou ficar pegando aqui só um minutinho Gente, voltando aqui Tô aqui com corante verde Bandeira, gente Do site MVM Que é em parceria com o canal Qualquer vídeo que vocês entrarem Tem um link deles, viu? Que é corante profissional Ó Eu vou deixar ele dar uma esfriadinha Assim pra Pegar a consistência total dele Porque a água fervendo Dá uma quebrada aqui, né? Ó Essa espuma a gente pode borrifar o alto Ela baixa, viu? Olha isso Eu vou deixar um pouquinho aqui Dar mais uma esfriada Que tá meio morno E já volto com vocês Tá bom, meus amores? Voltando aqui Já esfriou Olha o quanto tá bonito Ó Ó Ó a grossura aqui Tá muito concentrado Podendo lavar roupas e louças, viu? Ó o mel Sonho Agora é só a gente colocar nas bombinhas Tem muita gente me perguntando Vânia, onde você compra as bombas de detergente? Gente, eu reciclo Eu não compro Tudo que eu compro no mercado Eu guardo as bombas E aí vai juntando Logo tem muitas, muitas, muitas Olha isso Que lindo A gente não pode jogar nada fora É só lavar e guardar Ó A espuminha que dá aqui É só a gente levantar Colocar aqui até na marca Ainda mais se for pra vender A gente coloca a marca certa, viu? Coloquem faltando não Olha isso Vamos mais uma aqui Pronto Olha isso Tem uma marquinha Ó Que lindo Tá muito grosso Agora eu vou encher o restante aqui Meus amores Faltam três bombinhas ali E já volto com vocês, tá bom? A gente voltando aqui Terminei de encher todas as bombinhas Agora é só tampar E usar, né? Ou vender Vou descer aqui Olha que lindo Aí, abençados Falar assim Vânia, eu não tenho o bicarbonato Se não tiverem o bicarbonato Pode colocar só a amida, viu? Pode levar pra 200ml É sonho Amida é sonho Fiz nesse formato Que a seguidora pediu Pra usar o bicarbonato junto Mas Olha aqui O que sobrou aqui, gente, ó Um restinho Vamos passar uma aguinha Que a aguinha não tem nada, ó Vamos pôr uma aguinha aqui Pegar a esponja Olha isso Tem nada aqui Vamos ver se vai espumar Vamos aqui, né? Ó Gente, a espuma Limpa demais Vocês não tem noção Pode pôr uma bombomifadora aí Limpar as paredes da cozinha Fogão Geladeira Aonde tiver sujeira Banheiro Encardido Tudo Aonde quiserem Meu Deus Lava roupa Tudo Olha isso Não abaixa não Ó Vou deixar aqui Que eu já vou passar Uns paninhos de prato Dá uma mão Então, meus amores Vai ficar disponível E a playlist da amida Tudo aqui atrás É outras receitas Com amida Olha isso aqui Usando vinagre de maçã Esse aqui, gente É como transformar A pasta de brilho Do mercado em líquido Olha que lindo Esse aqui É um detergente de álcool Com amida Gente, é sonho Esse aqui Usando a pasta de brilho Mercado A detergente Rendeu 4 litros É muita novidade A gente criou Uma playlist Com amida Então vocês entram Clica e vai vendo Nossa, Vânia Eu gostei de tudo Vou fazer para vender Tá bom, meus amores Olha, gente Se não se inscreveram Nesse canal Se inscrevam Para ajudar Esse canal a crescer Ativa o sininho Das notificações Pois o nosso canal Tem vídeos novos Todos os dias Publicados 4 da tarde Tá bom, meus amores Estou com meu novo canal E também Vânia Dicas Vídeos curtos Para as pessoas Que já dominam O ramo da saboaria Mas meus amores Fiquem com Deus Vânia Dicas